Siga, vá seguindo o seu caminho Vá, escolha o rumo que quiser Quem sabe do mundo sou eu Vagabundo Das estradas e do tempo Eu sei Temos ser amigos Simplesmente Coisas do amor nunca mais Siga, vá seguindo o seu caminho Amores no passado, no presente Repetem velhos temas Tão banais Resentimentos passam com o vento São coisas do momento São chuvas de verão Trazer uma aflição Dentro do peito É da vida um defeito Que se cura com a razão Passa Passa O tempo passa A vida passa Passa Eu já não sei mais Que se cura no meu peito Estranha na minha alma Agora eu tenho calma Não te desejo mais Não te desejo mais To acertar Siga, vá seguindo seu caminho Siga, vá seguindo seu caminho Siga, vá seguindo seu caminho Amém.